Conversa, ela sabe o que fazer com meu pau Nem preciso falar que a sua mira é profissional Eu vou DJ rival e fez ali passar mal Não vê malvalha, então senta Vai deixando rolar o navio, chega a sua hora Ana fica canhada e com esse momento se solta Concretiza sua fama e vem com a melhor forma Melhor forma, então vai Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece, ô pirai Então vem que o PG te quer mais Então vem que o PG te quer mais Então vem, então vai Então vai E taca a bebequinha pro pai Então vem que o PG te quer mais Então vem que o PG te quer mais Então vem, então vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma, toma, toma safadinha Ela pinta só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica amatizada Tá raro te encontrar manina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Playing apresenta minha família Vou te sorrir ainda E aí Que quando a morta num outro dia Vai me chamar de vida OU te fortalecento Desse, eu vou gravar língua a Ti Botar na coce, Tinha Vou te sorrir ainda Que quando a morta num outro dia Eu me chamo dos amigos Não é lá pasado Quer falar de brabo logo meu mano, IG e dança O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito O brabo dos brabos, só pedrada não tem jeito Cê tá na rola, Thaina, que o bloco vai te amassar Cê tá na rola, Thaina, que o bloco vai te amassar Essa é a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Essa é a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Oh Brenda, oh Brenda Toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Oh Brenda, oh Brenda DJ Vande pega firme, quero ver se tu aguenta DJ Vande pega firme, quero ver se tu aguenta Oh Brenda, toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Pega da minha pica colega, segura a balança, balança e apega Pega da minha pica colega, segura a balança, balança e apega Os mais falado tá pique, 10 a 0 na concorrência, atura Não adianta derrepar, toma na fusa tua filha da puta Pega da minha pica, toma na fusa tua filha da puta Pega da minha pica, toma na fusa tua filha da puta Tá na base do recanto, a puta ali é certa DJ Vão machuca ela, tá na base do recanto Toma a jatada, jatada safada Ela mama de aparelhinho, ela mama com pisse na língua A safada é muito panu, panu Com a sua visão, tá pra meme, fez e foda Manu, com a sua visão, tá pra meme, fez e foda Vem pra cá novinha, porque o bagulho tá doido Mamba, mamba, mamba o monte todo Mamba, mamba, mamba o monte todo Vai, mamba, mamba, mamba o monte todo Eu vim pro recanto a procura de cachorro Eu vim pro recanto a procura de cachorro Eu não curto compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Eu vim pro recanto a procura de cachorro Eu vim pro recanto a procura de cachorro Os amigos de Gragas com PST de trento Nós jogamos várias histórias analisadas Nós jogamos várias histórias Eu peço essa beleza Vou pro baile de favela Porque eu gosto de orgia Quando eu vejo um fuzil A minha xareca O mano me deixa a porta Não peço nada em troca além de pás Dentro da minha xaxa O mano me bota O gerente me bota O radim me bota O vapor me bota O vapor me bota Bota, bota, bota O vapor me bota O vapor me bota O mano me bota Na pica, pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou homem Mas antes vem te avisar Que na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Certa, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sexualiza Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sexualiza Pensa gostoso, tá aí na 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 Vocês estão curtindo o caldeirão Pensa gostoso, tá aí na Pensa gostoso, tá aí na Pensa gostoso, tá aí na Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar DJ Ivan, toca aqui ela, Ivan de Niterói Toca, toca aqui ela, toca, toca aqui ela Caraca é vinte na condição, e a novinha se derrama Na onda toca a chão, saca a novinha se assanha Movimenta, 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 te alinha com a piranha Movimenta, 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 se alinha com a piranha Caraca é vinte na condição, e a novinha se derrama Na onda toca a chão, saca a novinha se assanha Movimenta, 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 te alinha com a piranha Movimenta, 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 se alinha com a piranha Vinte de Ivan, toca aqui ela, Ivan de Niterói Toca, toca aqui ela É vinte na condição, e a novinha se amarra É vinte na condição, e a novinha se amarra Esse é o urbídeo da putaria, que comanda a pachorrada Esse é o Dinei do baile, que comanda a pachorrada Esse é o urbídeo da putaria, que comanda a pachorrada Esse é o Dinei do baile, que comanda a pachorrada Vinte de Ivan, toca aqui ela, Ivan de Niterói Toca, toca aqui ela Tá na base do recanto, a putaria é certa Tá na base do recanto, a putaria é certa DJ Ivan machuca ela, DJ Ivan machuca ela Tá na base do recanto, a putaria é certa Vinte de Ivan, toca aqui ela, Ivan de Niterói Toca, toca aqui ela Ela vem da academia, gostosa, muito bonzura Ela vem da academia, gostosa, muito bonzura Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia filha da puta, igreja Mais brabo que o G dance Ainda tá falando em C, bebê O IG dance é o frente do YouTube, se ligou? Júlia, Júlia, Júlia Mais um dia lindo, pra quem mora na favela Andar descalço, passar entre becos e vielas Eu tô ciente, meu amigo, de tudo que a vida ensina Tive que virar emicida, eu não virar homicida Mas nesse país aqui, tem um montão de Zé Mané Só de andar tu é bandido, mas só se envolve quem que é E num funk eu sou Flavinho, pode ir espranar nos morros Quem vai na cabeça dos outros, tá ligado que é piúlio Escolhi esse lado aqui, para o meu próprio bem Nosso funk é esse aí, sem desmerecer ninguém Nem ligo o que os outros falam, porque eu já tô ciente O que importa é isso aí, ninguém entra na minha mente O que é isso aí, quem é que é isso aí, quem é que é isso aí Famoso artilheiro da putaria Famoso artilheiro da putaria Vem com a tropa do final, que você vai conhecer Vem com a tropa do final, que você vai conhecer DJ Ion tá te chamando Ela é quem é malvada, ela é quem é do mal Ela veio por recanto, querendo os lobos mal Ela veio por recanto, querendo os lobos mal Turma no DJ Ivan, as piranha passam mal Turma no DJ Ivan, as piranha passam mal Vem com a xereca, por cima de mim Era, era, era aí, calma aí, vem aqui Senta, era, era, era aí, calma aí, vem aqui Senta agora Vai na piroga, sou filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Ponto no fogo, xereca Ela volta no fogo, xereca Ela volta no fogo, xereca Vai na piroga, sou filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Ponto no fogo, xereca Ela volta no fogo, xereca Ponto no fogo, xereca Ela volta no fogo, xereca Cê não manda o DJ Ivan, as piranha passam mal Tá laçando só tão bom, xereca, parece que tá no pau Tu é cachorra, tu é safada aí na cama E aí G-dance, solta suas bravas Solta suas bravas, solta, solta É o terror, porra, tá brincando Então não faz com dança, porque tu não é de açúcar Desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostosinho no azeite, gostosinho no azeite Ela veio pro recanto querendo o eslopo mal Ela veio pro recanto querendo o eslopo mal Ela veio pro recanto querendo o eslopo mal Tomando o DJ Ivan, as piranha passam mal Tomando o DJ Ivan, as piranha passam mal Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xereca Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xereca Vai DJ Ivan, famoso artilheiro da portaria Oi DJ Ivan, famoso artilheiro da portaria Hoje vai rolar sacanagem, é claro que é meu amor Pode ficar suave, a putaria começou Mas se tu quer se envolver, tu pode vir que hoje tem A troca do recanto que vai te comer também A troca do recanto que vai te comer também Esse é o DJ Ivan que vai te comer também FOD FOD vai, FOD FOD vem E tem que trage a troca toda que eu já vou dar também FOD FOD vai, FOD FOD vem E tem que trage a troca toda que eu já vou dar também Tchocová você está pro SEF P. Na bundinha pro cria Caralho, caralho Tudo viciado em pica Joga a bunda a bunda Joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Vocês estão curtindo Oh Calderão O Gaú, o Gaú, 150 é o BPM, DJ Ivan Fez pra tu, fez pra tu, fez pra tu Se tudo é mole pra nós, quando fez já taquei o Peru O Gaú, 150 é o BPM, DJ Ivan Fez pra tu, se tudo é mole pra nós, quando fez já taquei o Peru Taca capica no xerecão, taca capica na xerequinha Taca capica no xerecão, taca capica na xerequinha Trembalha o IG do Youtube, pô Os alemão peida Vem da pra caralho, porra Taca capica no complex, taca capica no complex Taca o bola, seu filho da puta Taca, taca, taca Vou te tacar o PIRU, bem devagarinho Vou te atacar o PIRU, bem devagarinho Piranha, que é foder, na onda do BOLT Vou te tacar o piru, bem devagarinho Vou te tacar o piru, bem devagarinho Piranha quer fuder na onda do bolso underestim?" Proicket INDIO COMES CU INDIO COMES CU INDIO COMES CU INDIO COMES CU Índio Comichota Eu taco no cu Ela quer vinte na cois 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 Então vem, daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no palito se amar Vem, daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no palito se amar Por comédia, tu tem peito de aço? Não né? Então coloca o colete que os mais falados tá com o peito cheio Só pedrada, só aço Bandido, caralho a cara do peito Desce a geradinha em cima do meu cacete A tropa da favela só para na postura Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de glock rajada Sarra, 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 vai Sarra na essa fada Sarra, 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 vai Sarra na essa fada Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de glock rajada Sarra, 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 vai Sarra na essa fada Sarra, 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 vai Sarra na essa fada A tropa não para, a tropa não para Tá encheçando de fura lá Eu vou passar sarrando A troca não para, a tropa não para Tá encheçando de fura lá Sarra, 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 vai Sarra, 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 vai Sarra, vai, sarra, vai Eu vou passar sarrando A glock com o pé tão de treta Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safra Gosto quando sai em mim Com a glock de rajada Gosto quando sai em mim, com a Glock de rajar Então sarra, 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 que hoje eu tô safado Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra tentar me seduzir Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra tentar me seduzir Tá querendo o quê? Tá querendo é dar pra mim Tá querendo o quê, piranha? Tá querendo é dar pra mim Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra poder me seduzir Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra tentar me seduzir Tá querendo que? Tá querendo é dar pra mim Chulajulajamiri Toma na buceta Tamiri Toma na buceta Toma, toma, toma essa fozinha É muito bom socar nessa boceta É muito bom socar nessa boceta apertadinha A CIDADE NO BRASIL